Bom dia, queridos e queridas. Nós vamos provar aqui, vamos abrir. Também já tirei da caixa, porque também vem de uma caixa de papelão ralado no plástico. Tirei da caixa, desencaixa, é isso? As pessoas são realmente a favor do erro, né? Jack Daniels, balanceado de forma suave com mel. Licor de mel, veja bem. E você mistura isso tudo com limonada. Você só tem duas opções. Pode dar muito, muito certo. Tem gás. Ou vai dar muito errado. Parece um Guaraná, parece... Olha, fizemos merda, fizemos merda. Não tem cheiro de Guaraná. Mentira, tem cheiro de Guaraná com limão siciliano. Tem cheiro de álcool no fundo, então já não é mais Guaraná com limão siciliano. Não é pra mim, mas eu tomaria, hein? Ah, eu tenho esse outro aqui, cola. Whisky Tennessee Perfectly Mixed With Cola. Imagina que seja Coca-Cola. Car... Pode ter errado na quantidade de whisky aqui. Esse aqui dá pra beber. Esse aqui... Realmente é forte. E esse aqui? Vai nesse aqui, não vai nesse aqui não. Vai nesse aqui que tu vai bem. Se você tiver mais de 18 anos, né? Claro, por favor. Bebida ao cólicar apenas para maiores de 18 anos. Beba com moderação.